Mela hoje vai só trincando pessoal Primeiramente bom dia O vento hoje Mais um dia de batalha né graças a Deus Hoje tem muito vento pessoal A gente tá devagar uma pescareira Tirando aqui o celular pra gravar um pouco Pra mostrar pra vocês de como tá hoje O vale tá torcendo Do mar, uma muito alta Nossa companheira aí Tales ali por baixo Tá hoje por lá vendo E é isso aí Você que não é inscrito no canal Já vai escrevendo Deixando seu like Seu comentário Ativando o sininho das notificações Já vai tá ajudando nosso canal aí Tá reforçando né Se puder compartilhar Compartilha Envie pra amigos E é isso aí Já já a gente tá voltando aí Mostrando mais pescadinha pra vocês E roda a vinheta Enfim Graças a Deus Como vocês podem ver aí ó Já estamos com a vela Fechada né Vamos descendo aqui pra Pescaria já Pra ancorar A gente tá tirando aqui As coisas na embarcação Tem uma bananinha ali Pra nós comermos mais tarde Vixe Chompa Estamos aqui Acompanhando E agora vamos afundir É muito puxador Muito duro A gente faz Dessa forma E agora vamos afundir 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 Eu sei que o feixe é. Pela carreta, cara, tá enromando. Tá pulando mais não, cara? Cascando inédito. Pela carreta, né? Vamos lá, vamos lá. 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 Se você acabar com manga, a gente come as bolachas do joelho do Mestre Baby. Aí foi o peixe fez na agulha. Vai ficar cinzento e cinzento aí. Passa água. Passa água ou doce passa. Tá certo. Agulha se pergunte na agulha. Só um homem acenado do homem só falta encostar o braço na dinda. Passou por fora aí. Isso é só topada. Não quero escapulir da mão aí. Passou, passou. Passou por fora. 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 É isso que estava feito lá, não ia pegar a agulha Está muito grave o mado. O aranha está no fundo, o aranha está preparado. O aranha está muito bem. Nossa, meu Deus. Faz parte do dia de dia. Vai ser o aranha está muito bem. Boa tarde, amigos do canal Pescadores em Ação Jangada. Esse foi mais um vídeo de hoje, esperando que vocês tenham gostado. Agora vou estar aqui rapidamente mandando aqui uns abraços aqui para a galera, beleza? Começar aqui pelo José Valdo Puridade, de Salvador, Bahia. O canal Alegria Continua. Alisson, Clodoaldo, Luciano, Zaqueu e o Biega, Luiz Antônio. De Sales, de Brasília Teimosa. Recife. Jailton, que é do vídeo dos drones, né? Tem um canal aí. O Hércules Freitas. Carlos Luiz Rodrigues, de Campo Grande. Ednei Santos. Zezinho, da cidade de Arcos, Minas Gerais. Pescador do Rio São Francisco. Reginaldo Bastos, da Bahia. Elnon Rocha. Beberibe Ceará. Subtenente Brito. Floriano. Piauí, se não me engano. Francisco Assis. Verenice Santos. Marido. Pediu para mandar um alô aí para o Marido Delonaldo, né? Que é de Camassari, Bahia. Um alô aí também para o Japão Goiano. Raifiche. Orlando do Pecém. Josias Cardoso, do Rio de Janeiro. Elisângela Lima. William de Açailândia. Mato Grosso. Não, Maranhão. Perdão, Maranhão. Rafael Piquiá. Islândia Silva. Muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar o seu like. Aqui, ó. Abaixo do vídeo, beleza? Você vai estar vendo aí. Esse botãozão vermelho aí. Deixe seu like, né? Inscreva-se no canal. Ative o sininho para se notificar dos novos vídeos. E é isso aí. Agradecemos a todos vocês. Esperem o próximo vídeo. Vai ser top, beleza? Muito melhor do que esse. Já a gente está com a câmera GoPro aí filmando. Mostrando para vocês. A jangada está em manutenção. Mas já já tem vídeo novo no canal. Show!